Fazer um esquadrão aí. Seja bem-vindo, fã da Faísca! É nóis! Já já, e tá por aí, pô! Eu acho bacana esse mapa aqui. Sim, sim. O problema, Anubis, é que o pessoal tá tudo juntinho, viu? O esquadrão dos caras. É, se você matar um, certeza que vai ter mais três pra se matar, viu? Fica ligeiro. Não deixa aguardar, não. O pessoal não tá mais indo solo, não. Não sei por quê. O objetivo daqui é ir solo pra matar os caras, treinando também. Mas, sei lá, o pessoal quer captar tudo junto. Seja bem-vindo, São Paulina. Aí eu dou valor, hein, mano? Aí eu dou valor, hein? Rápido! Um caderno bom ali. Mas, é boa disso aqui. Mecantando os inimigos. Um caderno, mas. Um caderno? Ele termina. Um caderno do inimigo. Um caderno. O melhor foi isso aí, o problema é que agora não tá tão assim, mas é pô, tem que manter a esperança alta, o pessoal critica, zoa, mas se daí a gente tá afim de fart, ai ai. Um cara hackeando aqui. Beleza, tem um cara lá em cima eu acho, ah tá aqui em baixo, ai é o boot. A gente tem que ficar esperto que toda hora tem que cair no nego aqui né. Sim. Opa, quem não é boot não? O cara cai caindo. Aí é nóis o São Paulino, é nóis. Tamo junto. Bora matar o cara de cima, ele não pega a arma né, renaça as coisas, fica ligeiro. Ele que louco. A gente tá lá no fundo né, céu verde. Aí sim, zangado o trovo. Ah, DNA ó. Não, não, São Paulino sim, tem uma hora que passa essa fase, essa fase mano, cê é louco. Ninguém merece. Não. Eu não entendo. É, pô, a fase da sofrência, nóis, pô. Tô tá louco. Ninguém merece não. Eu não entendo. Eu não entendo. Como é que, por exemplo, o São Paulo é um time que tem dinheiro, entendeu? Os caras não sabem montar um time, não conseguem montar um time. São Paulo foi um dos times que mais tinha dinheiro no Brasil. Era um dos times que tinha o melhor CT de treinamento. Hoje, praticamente, não achei nenhuma M13 até agora. M13? É. Pior que contamina não hein mano, cê falou aí a verdade. Não achei nada nem não. Tô procurando uma M13, mas até agora, nada. Opa, ela tá me ligado aqui. Vamos lá né. O que tá acontecendo? É. Tá agora o Rambo? É isso aí o São Paulino. Sofreu demais, né. Também sofreu demais, lá. Pô. Chega mesmo. E pior que é exatamente essa parada aí mano. Pessoal, grupa depois o técnico. O pessoal lá de perna de pau depois o técnico. Eu quero de pau a grevinha, pelo outro. O técnico não tem culpa não, ninguém sempre... Não, não, tem culpa sim, mas... Não é sempre, né? É isso aí. Não é sempre o negócio. Um capo aqui com ele. Pra morrer. Volta aqui pra morrer, safado. Foge-me não. Ah, tá de doze, né, bobão. Pessoal foda, o pessoal pega a doze, pensa que é o deus da malacutaia. Dá uma raiva aí. Ah, mas a doze não tá mais... Não tá mais essa coca-cola toda, não. Ai, pior que não, mano. Saudade cresce, né? Pessoal foda, cara. Pessoal foda, cara. Porra, acabou a manição na hora. Tô chegando pra se vingar. Tô chegando na coab. Tem passe com nós, não. Vai morrer, miserável. Tem a eternidade dos inimigos. Perceba. Olha, acabou de pular um... É, acabou de pular um carmão cê, ó. Acabou de pular um carro antes, se não me engano, ó. Vai e o Rambo, o que eu matei. Batei o Rambo, o Rambo veio me matar. Vai ter nada não, vou matar ele de novo. Só pra morrer ao mal. Seu espírito, mano. Olha o cara velho, de doze. O cara ficou campeonando, só esperando passar uma massagem de doze não, você é louco. Tá todo mundo caindo aí nessa casa, hein? Eu sei, dá um fluxo, dá um fluxo aí. Ah, tá meio costa. Não, sabe o que é foda, mano? Os caras, eles ficam aqui, ficam campeando, mano. Agora fica vendo, Alcatraz, que é o bagulho de ruxar, bagulho de você matar o máximo possível, ficar campeando, mano. Não tem lógica, velho. Não tem lógica, o pessoal é meio brucado, mano. É que deve ter os caras caindo aí. Não tem lógica alguma, mano. Chegar no Alcatraz pra ficar um peso, velho. O cara tá assolado aí, Anu. Bombeia, não. Vai morrer ele. Vai morrer ele. Vai morrer ele. Vai morrer ele. Vai morrer ele, rapaz. Vai morrer ele. 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 Tem dois snipers aqui. Jokers Ihrbe. Lal holesi ser bem vindo parceiro. Muito bem vindo. A Uдел 멋iune wäre o Snipers, tem uns ali em cima, veya. Ah, tem lá em cima, eu já vi, tenth é um em cima. Não! Aqui no drop aqui tem dois snipers. O poxy eu trouxendo, mano. Light estoy aqui, light estoy aqui. Tá todo explodido eu já. Vou lá vom matarem eles. e aí e aí e aí e aí e aí e achou uma achou uma m3 não não eu também não ele pulou a pulou anu eu vi aqui e aí e aí E aí e aí e aí A aeroporto está chegando, estou ouvindo! e aí o outro aqui ó e mata ele é um rambo toma ramo bate no ligo não rapaz tá louco e morreu no ar você viu foi da hora foi tentar fugir o carinha ali no cara aquela mochila jato lá se lascou tem partida que essa mochila ela dá trabalho